Bárbara Bárbara Eu acho que vai acabar É, acho que sim Eu eu só vim pegar algumas coisas alguns objetos pessoais Você vai pra casa da Gilda? Isso importa? Não Claro que não Na verdade vocês nunca se separaram Você tentou me amar mas não conseguiu Nós tentamos Nós tentamos Melhor assim, acabou Um instante Eu já vou a circo Sim, senhor Vai Você vai ficar nessa casa? Não Claro que não Claro que não Eu vou me embora daqui de Ouro Verde Não tem mais nada que me prenda aqui Vai Pra Paris Pode ser Então É o nosso Deus É É o nosso Deus Você 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 é muito bonita Você também Se cuida Se cuida Olha Eu vou abrir mão de tudo Eu não quero nada que assim Tchau Não É Deus mesmo Eu não quero mais te ver Adeus Adeus Amém. Amém.